E aí, pessoal, tá começando mais uma discussão que é uma sinuca de bico. Eu tô aqui com os meus dois colegas, do meu lado direito, Angela Bispo, que tá toda senhorinha hoje, né, Angela? Estou professora... De piano. Pronto, pra discutir o tema de hoje. E do meu lado esquerdo aqui, tá mais jovial, assim, todo colorido, né, Mickey Mouse e flores... É, as coisas mais... E em homenagem aos nossos ministros, viu? Tanto que quer ir pra diga, né, todo mundo, né? Boa, gostei, gostei, gostei. É, e outra coisa, eu não sou seu colega, não, viu? Eu pensei que eu fosse seu amigo, mas... Oh, me desculpe. Tudo bem, beleza. O que teremos hoje? Hoje a gente tem dois temas super legais. O primeiro, acho que é um pouco polêmico, mas todo mundo com certeza tem uma opinião, que é sobre educação sexual nas escolas. E, Filipe, eu tenho que dizer pra você que no Brasil hoje todo mundo tem opinião sobre tudo, viu? É, eu também acho, é. Esse negócio de opinião tá permeando todas as cabeças. É verdade, é verdade. Pensantes ou não, mas tá lá, tem uma opinião. E o segundo tema, assim, aproveitando logo pra apresentar pra galera, é sobre essa questão de apoiar, né, iniciativas locais. Você se considera uma pessoa que apoia um artista, um time? Não, 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 não. Olha, teve um fato curioso essa semana que alertou pra isso aí. A gente vai falar já já, durante... Gostei, gostei muito dos temas, viu, Filipe? Muito mesmo, acho que vai ter uma discussão muito boa. Pois pronto, tá todo mundo convidado a participar pra esse programa, que é o quê, Ângela? Se é ideal, a gente discute. Se é real, é Sinuca de Vigo! E a gente abre o bloco falando desse tema que é super polêmico, né, que tem gerado várias discussões na internet, na política, principalmente, que é sobre educação sexual nas escolas. Recentemente, aí, a ministra Damares falou sobre essa questão, inclusive, apoiando a abstinência sexual como uma política de trabalhar essa educação sexual nas escolas. Mas, então, meus caros amigos, quero saber o que é que vocês acham sobre essa educação sexual nas escolas. Vocês acham que tem que ter? Eu acho que a educação, toda educação, quando ela vem, ela é muito bem-vinda. Ela vem com o objetivo, que é de orientar, de esclarecer, né, tem esse cúnio de tentar fazer com que essa pessoa que absorve o conhecimento através desse processo educacional, ele use isso pra vida dele como um todo. E quando a gente fala de educação sexual, pra mim, eu acredito que hoje, na sociedade que a gente vive, do modo como a gente vive, é extremamente necessário. Na escola, em casa, tá, pra gente até quebrar algumas barreiras que existiam aí de gerações passadas. Por exemplo, eu tive uma... Eu tô perguntando pra geração passada, só interrompendo. Vocês já... Vocês são de outra geração, né? Tá me chamando de quê? De velho, chamando de velho. Mas na geração de vocês. Velho é o mundo. Na geração de vocês, que, inclusive, é a mesma geração. Que é a mesma geração sua, viu? Nós estamos aqui, o outro lado do outro, viu? Vocês tiveram educação sexual? Nem que seja... Ou mesmo em casa? Eu tive a sorte, assim... Meu pai, não. Mas a minha mãe sempre falou abertamente sobre sexo conosco. Éramos três mulheres, até chegar o meu irmão caçulo, que é homem, né? Então, assim, com as meninas, era uma maneira... Ela falava de uma maneira sutil. Assim como ela falou de uma maneira sutil sobre menstruação pra todas nós. Assim como ela falou a partir do momento que a gente menstruou os cuidados que a gente ia ter que ter, porque o organismo da gente tava mostrando que a gente tava amadurecendo, que a partir dali a gente poderia gerar outras vidas. E a partir dessas conversas que eram informais, não era nada formal. Era assim, na hora que a gente tava ajudando na cozinha, quando a gente tava vendo televisão que passava alguma coisa que... Mas era meio no tom de brincadeira, assim? Não, não era no tom de brincadeira. Era no tom sério, de alerta. Olha, vai acontecer isso, os cuidados têm que ser esses com você. Gente, olha, Angela... E você, Henrique? Olha, eu sou, talvez eu seja um exemplo de que a educação sexual é uma coisa séria. Porque eu aprendi com o mundo. E aí, aprender com o mundo, a gente pode dar uns tropeções. É verdade, é verdade. A gente dá... Aliás, a gente normalmente dá tropeções. E, assim, essa... Recentemente, essa polêmica aí dessa campanha de abstinência. Gente, olha, eu posso até parecer discordante e polêmico agora, mas eu acho que essa campanha, ela... Se ela não mexesse nas outras, ela poderia facilmente ser aceitável. Porque é uma escolha, gente. A campanha da ministra, ela dá uma escolha. Ela não tá obrigando ninguém a ser... Verdade, verdade. A fazer... Não é uma lei, não é? É uma campanha. É, verdade. E eu acho aí, Felipe, que tem a questão da escolha individual, né? Eu posso escolher fazer abstinência. É uma escolha muito pessoal. Mas, por isso, eu acho que estão pegando... Pega-se um pouco no pé do governo, porque nós estamos passando por esse momento de polarização e muita gente tá pegando o pé. A Damares também. Ela não... Talvez ela não seja um exemplo, realmente, de comportamento de alguém que separa as coisas, Estado e Igreja, né? Porque ela é... É muito radical. É muito mais religiosa. Se você faz abstinência, é uma questão individual. Com certeza. Se a minha família escolhe dar essa educação para os seus filhos, é normal. Agora, o que não pode fazer é o que ela fez. Inclusive, o Ministério da Saúde entra nessa campanha, entrou em conflito com o Ministério dos Direitos Humanos, das Mulheres, enfim, nela. Porque, enquanto o Ministério da Saúde queria preservar a educação sexual, falando, por exemplo, de preservativos, ela ia na contramão disso, entendeu? Justamente. A abstinência, ela parte do princípio de que você não precisa entender o processo porque você não vai fazer ele. Então, se eu não entendo, não vai ser trabalhado a questão do uso do preservativo, não vai ser trabalhado outras questões sobre doenças sexas. Não, eu acho que... Talvez você não tenha entendido. É por isso que... Não, eu entendi. Eu acho que é perigoso você falar sobre isso. Paralelo a isso, a campanha da abstinência, porque é uma escolha individual, ela é válida também. Até porque, eu acho que todos vocês sabem, a porta que se abre para essas descobertas sexuais, ela não é muito difícil de ser arrombada e de ser aberta não, viu? Ela é bem facinho. A chave está espalhada em todos os lugares, entendeu? Todas as ocasiões. Todas as ocasiões. É, isso é verdade. Então, não é muito difícil arrombar essa porta. Agora, a gente, vale destacar também nessa discussão, quando a gente fala da questão da abstinência, ela não é uma coisa absurda no ponto de vista, por exemplo, religiosa. Existem hoje várias práticas religiosas vigentes e está agregando cada vez mais... A questão foi essa, Ana. Cada vez mais pessoas que entendem essa questão. Porque quando a ministra fala de abstinência, ligou-se muito à questão religiosa. Eu vejo de outra forma. Eu vejo de uma escolha. Uma escolha. Claro, tudo bem. Está muito atrelado a essa questão religiosa, como você falou. Mas eu também vejo como uma escolha. Gente, o Brasil tem um número altíssimo de gravidez precoce. Exatamente. Pois é, cara. Mas se eu trato a abstinência como uma coisa única que essa campanha traz... Mas eu acho que ela não fez isso, não. Eu também não entendi a atenção. Eu entendo que a abstinência que ela traz, ela traz um protagonismo da abstinência. O protagonismo da abstinência. Tá bom. Esse protagonismo da abstinência, eu acho perigoso, porque ele cega outras opções. Não, tem gente que não quer. Mas, Henrique, se eu trato da educação sexual nas escolas, a pessoa entende o processo. Gente, eu acho que o que a gente tem que pensar é o seguinte. Essa questão da educação sexual, ela está direto ou indiretamente em todas as casas. De alguma forma, lá nas famílias, elas falam ou elas alertam sobre isso. Eu acho que o falar nem tanto como orientação, mas é mais sobre a questão do alerta. Mas o Felipe tem razão. Essas gerações anteriores, elas sempre tiveram muita dificuldade de conversar com isso com seus filhos. Agora existe também... Principalmente meninos. Eu acho que... A menina é largada. A menina é largada. Na hora que fizer 14 anos, o pai já dizia logo, vou levar ali para conhecer. As meninas eram mais cuidadas. Tinha uma pré-educação sexual. Não era uma educação sexual bem definida. Foi o que eu falei sobre a minha casa. Até porque tem a minuação. A minuação. Isso. Ela acontece nesse momento. É o primeiro sinal. A menina se assusta e tem que conversar. Eu mesmo nunca... Meus pais, nem meu pai, nem minha mãe, nunca sentaram. Para você ver. Para você ver. Nunca falaram de forma informal também que sexo é isso ou aquilo. Sobre preservativo. Nunca falaram. E série de coisas desse universo nunca sentaram e falaram. Agora, eu acho que é uma discussão necessária. Se precisa falar sim. Nós estamos no mundo... Ontem mesmo, essa semana mesmo, eu fiz uma matéria falando sobre a questão das doenças sexualmente transmissíveis. É outro problema. Que é um problema gravíssimo. Porque não é só a gravidez precoce. Tem isso também. Não, são outras. E assim, cada vez mais um grupo, a maioria são jovens que estão se infectando. Por quê? Porque chegam despreparados para essa vivência sexual. Nós tivemos uma pequena crise. Lembra aí de uma doença sexualmente transmissível que nós tivemos há pouco tempo aqui no Brasil. Da sífilis. Não, não foi sífilis. É uma... Meu Deus, eu não lembro o nome de uma doença sexualmente transmissível que nós tivemos, passamos recentemente por uma crise. De hepatite? Não, não. É uma doença... Eu vou lembrar... Eu acho que era sífilis. Não, não foi sífilis. Não, a sífilis ainda é. Ainda é um problema gravíssimo. Porque a questão da sífilis é até interessante. Porque ela reflete também sobre uma nova droga que está no mercado. Droga que eu falo assim, remédio, medicação. Que é aquela do PrEP e do PEP. Que previne contra o HIV. E aí a galera está utilizando essa medicação. A HPV, que é da menina que inclusive... A HPV, que é do câncer, que causa câncer. Que é do câncer de polo de útero. Exatamente. Nós tivemos uma pequena crise. Sim, sim. Muita gente conversando sobre isso. Por isso que a campanha de vacinação veio justamente na faixa etária de adolescentes, são meninas de nove. E as crianças sendo orientadas para isso. Isso, exatamente. Um trabalho que começou de orientação antes dos sete, para ela se preparar para a primeira dose aos nove e para a segunda dose aos doze, aos treze e por aí. Eu acho que o que causou polêmica, Felipe, é essa junção. Nós temos que lembrar que há muito tempo uma das nossas primeiras constituições apartou Estado e Igreja. e essa proposta da ministra veio muito atada à questão religiosa. Talvez isso tenha causado uma pequena, para usar um termo muito comum para o governo, palbúrdia. Mas eu acho que se não excluir as outras é legal, porque eu acredito no indivíduo, eu acredito na escolha pessoal. Sim, com certeza. A escolha individual. E se você escolhe esse caminho, não tem problema nenhum. O Estado só não pode usar os dogmas religiosos para impor isso para você. Mas se for uma coisa... Gente, olha, o número de gravidez adolescente está alto. Escolha, se você quiser, escolha o preservativo, escolha o coito interrompido, esse nunca mais, né? Esse não é seguro, né? E até porque tem a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Ou então a abstinência. Eu acho que não há problema nenhum. Cara, eu acredito que a abstinência sexual realmente não tem problema nenhum. O problema, eu repito, é o protagonismo que essa campanha traz dessa abstinência sexual. O importante que deve ficar também para tentar... A abstinência sexual, ela tem que ser inserida, lógico, na educação sexual. Mas o perigoso é tratar essa abstinência como protagonista do processo. Não, mas eu acho... Você acha que o protagonista... Não, eu acho que não. Eu acho que... Eu não visualizei isso. Ela levanta essa bandeira. Não é uma bandeira de... Olha, gente, tem a abstinência também. Ela não fala dessa forma. Então, a gente tem que tratar com a abstinência. É assim que ela... Eu entendo o que o Felipe está falando porque está colado nessa questão da ministra o aspecto religioso. Isso aí é que... E além disso, vai de encontro a números estatísticos, né? Que demonstram que no Brasil tem um número muito alto de gravidez precoces e isso é preocupante. Não pode... Não pode excluir as outras que são muito importantes também, né? Pronto. Pois é, então a gente vai encerrando esse primeiro bloco. Vocês viram aí que teve... Eu acho que é importante a gente falar, Felipe, que você, pai e mãe, conversam com seus filhos. É verdade. Com certeza. Lembrete aí do Henrique Dô. Perca a vergonha, perca a vergonha. E você sabe como conversar. Você que é pai e mãe sabe como conversar. É, rapaz, aproveita aquele momento que tu pega teu filho lá no computador. Tu abre a porta de... Do supetão? Do supetão e vê que ele está fazendo uma coisa lá. E tu já começa a conversar com ele, entendeu? Não é não? Rapaz, se lembra muito. Tu lembrou de alguma coisa? Não, eu gostaria de falar. Vamos passar para o próximo bloco que é melhor, viu? Vamos já, a gente fala já, já. Vamos lá. 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 Vamos lá.